O jogo começou bastante movimentado e disputado. Os dois times buscavam achar um espaço no campo adversário para chegar com perigo. Para se ter uma ideia da disputa cirrada, muitas faltas foram marcadas pelo árbitro nos primeiros minutos da partida. Aos 14 minutos de jogo, após uma bela jogada da Matonense, Giovani ficou cara a cara com o goleiro, com chances claras de abrir o placar, mas chutou na trave. O lance levantou a torcida do time da casa. Do outro lado, São José tentava responder em jogadas rápidas, sempre pelos lados, com Renato Peixe e do lado esquerdo com Fiucco, mas sem sucesso. Em um desses lances, aos 26 minutos, Fiucco roubou a bola no meio campo e se lançou ao ataque, onde passou para Michel, que de primeira chutou firme. Bem colocado no lance, o goleiro Marcelo Henrique da Matonense conseguiu fazer uma brilhante defesa e salvar o time da casa, no que seria o primeiro gol do jogo. Nos minutos finais do primeiro tempo, foi a vez da Matonense ficar próxima do primeiro gol do jogo, dessa vez com um kamikaze, mas o atacante também parou no goleiro adversário. Apesar das duas equipes seguirem pressionando até o apito final, a primeira etapa terminou mesmo empatada. Matonense zero, São José também zero. Intervalo do jogo entre a Matonense e o São José dos Campos, estou aqui com o Sérgio, ex-craque, goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras e agora gerente de futebol de São José. Sérgio que já jogou em Matonense, inclusive, contra a Matonense, né Sérgio? É verdade, voltando aqui depois de muito tempo, tem alguns amigos aqui que jogaram, o Sérgio da cidade, o próprio Rafael, o goleiro daqui, mas venho hoje como gerente, venho pela equipe do São José Futebol Clube, disputando o A3, dando um suporte para o nosso presidente e voltando ao futebol e com certeza é o que está no sangue, está nas veias e não tem jeito de sair. Então é um belo jogo que está acontecendo, as duas equipes jogando igual, mas é um começo do campeonato onde nós temos um propósito de fazer uma bela campanha e o Campeonato Paulista é assim, sempre escutado, com um torcedor vindo a campo, isso é legal, bacana. O Campeonato Paulista você bem tocou, hoje na A3, a gente percebe A3 e A2, em determinados jogos há mais torcida do que na primeira divisão do Campeonato Carioca, inclusive. É verdade, porque são equipes que já participaram da primeira divisão, o próprio Matonense, como eu falei, vim aqui jogar contra, pelo Palmeiras, e você vê que são equipes tradicionais do interior e hoje estão disputando uma vaga para voltar à elite, porque hoje a primeira divisão é uma elite, com certeza. Então as equipes que estão do interior, que estão na primeira divisão, como a própria Ferroviária e outras equipes que estão aí na elite de futebol paulista, com certeza tem que lutar muito para não descer, porque tem muitos times bons aí na A2, na A3, que já disputaram o Campeonato Paulista, então isso é importante para nós, ter esse acesso, sem dúvida, a cada degrau aí conquistar os jogos que a gente tenta e espera, e é só com muita determinação, muita vontade, e com disciplina, e montar sempre um bom elenco. Os jogadores, ao contrário do que havia no passado não muito recente, estão agora se aventurando em carreiras de direção e também no comando técnico de algumas equipes, como é o último caso agora do Rogério Senna, né? Essa é uma tendência na sua visão? Sim, é o que eu procurei fazer, e também, como eu falei, temos um grande treinador, que é o Paulo Campos, e eu, através dessa contratação do nosso presidente, eu também faço a parte de campo, procuro aprender e estar junto também, como auxiliar e também como gerente, então eu procuro fazer as duas coisas, para poder agregar e trazer mais poder aí para o meu currículo como treinador, futuramente, quem sabe, então começo realmente a fazer um trabalho no interior, o senhor José me abriu as portas, e com certeza é um trabalho que requer tempo, requer bastante conhecimento, é uma outra área, uma outra etapa, né, que nós fizemos muito tempo dentro do campo jogando, agora temos que aprender a outra etapa, já, né, até porque na experiência de campo nós temos, agora, do outro lado aí, comandar, sempre é bom você aprender com os caras que já estão na frente, nós temos um grande treinador, e estamos procurando fazer um trabalho bem bacana lá. Agora, Palmeiras, você ainda joga na equipe de veteranos, né? Sim, eu tenho uma, inclusive, paralelo a isso, tenho uma empresa, né, nós temos um projeto lá em São Paulo, que é o Campeonato de Master, né, a gente faz bastante jogos aí com a seleção de estrelas, que é o que eu tinha em empresa antes de jogar, antes de vir para o São José, já fiz mais de 60 jogos com ex-atletas aí, tanto do Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, a gente procura fazer um trabalho para também trazer esses jogadores para fazer o que sempre fizeram, que é jogar futebol. O André Meir da Guia esteve recentemente aqui em Matão, né, parece que ele é eterno, né? É, esse daí é o jogador mais, eu digo, mais experiente, não digo mais velho, né, 74, se eu não me engano, está jogando, está bem de saúde, é um cara que merece todo o nosso respeito, sempre estou com ele, e com certeza ele é um cara que merece aí todo o nosso, né, o nosso carinho, o nosso respeito, até porque não fazem mais jogadores como antigamente, então a gente procura sempre reverenciar esses atletas que foram o nosso espelho. Seja independentemente da rivalidade, né, seja sempre bem-vindo em Matão, rivalidade no campo apenas, né? Com certeza, isso aí é bacana, a gente passa no torcedor, o cara palmeirense, isso é legal, eu acho que o torcedor tem que procurar torcer, incentivar seu time, e respeitar, né, a equipe adversária, e sempre foi esse o meu lema. Então, onde eu vou, sou bem tratado, sou bem recebido, lógico que tem algumas outras pessoas que não têm esse pensamento, mas é do futebol e é da nossa cultura, mas infelizmente tem essas pessoas ainda que esperam que essas pessoas hoje, assim, já estão passando, a nova geração é que vai trazer essa educação, né, essa cultura um pouco melhor para a nossa torcida. Veio o segundo tempo e a Matonense botou do intervalo com tudo em busca de abrir o placar. Logo, aos dois minutos de jogo, após uma boa troca de passes da SEMA, Alcides apareceu livre na área e embaixo do gol. Depois do cruzamento de Denner pela esquerda, o volantão da SEMA chutou por cima do gol, desperdiçando a primeira chance do time da partida. Já o São José tentava assustar em lances rápidos e de bola parada. O segundo tempo seguiu da mesma forma, com ambas as equipes buscando tirar o zero do placar. Porém, isso só foi acontecer no último lance da partida, quando o árbitro achou um pênalti a favor de São José, numa disputa de bola entre o zagueiro Tominho da Matonense e o atacante William do São José. Renato Peixe foi para a cobrança e não desperdiçou, mandando a bola do lado oposto do goleiro. Depois disso, não houve tempo mais para nada e o jogo terminou mesmo com a vitória magra do time visitante. Vou conversar agora com o técnico do São José, que acabou tirando aqui uma vitória, né? No momento em que a Matonense estava jogando melhor, estava mais para cima do seu time, né? A Matonense é um time fortíssimo, né? Eu assisti o jogo contra o comercial e não acreditei na derrota aqui de por 3x1 frente ao comercial. Eu sei que o comercial é uma equipe forte, mas a Matonense é uma equipe muito forte. Haja visto hoje um jogo dificílimo, talvez o empate fosse o resultado mais correto, até pelas oportunidades, algumas que foram perdidas. Mas valeu a garra, valeu a luta. A gente vem com dificuldade, é um clube novo, uma administração nova em São José dos Campos, entendeu? O São José Futebol Clube tem, acima de tudo, o limite até de atletas ainda inscritos, né? E esses garotos são guerreiros, deram demonstração de amor, de carinho, de determinação, de vontade e uma vitória importantíssima. Perdeu uma, havia ganhado outra e agora ganha mais fora de casa. E no primeiro jogo, no primeiro jogo que nós perdemos em casa foi a nossa estreia, não merecíamos. Foi um resultado mentirosíssimo, aquele jogo contra o Monte Azul. Mas nós só tínhamos ali 14 jogadores, sendo três goleiros. Imagina como era difícil, né? Sem ovos não se faz omelete. E ali foi verdade. No segundo a partida, já conseguimos escrever mais, aumentar as possibilidades, a qualidade subiu, conseguimos uma boa vitória fora também, quando a Catalu vence hoje, graças a Deus, mais três pontos. É importante, mas é uma competição difícil. O campeonato paulista não tem jeito. É uma competição grande e difícil. Para o técnico Lelo, estreante na Matonense, a derrota teve um sabor amargo. Para Lelo, o placar não refletiu o desempenho da equipe em campo. A marcação do pênalti, por exemplo, deixou o comandante da Matonense indignado. É, foi uma pena, né? A gente tem que ficar chateado pelo resultado, pelo desempenho não. A equipe se desempenhou, desempenhou bem, teve possibilidade de gol, teve possibilidade de abrir já o marcador no primeiro tempo aqui com o Giovani, depois logo no início do jogo aquela invertida de bola que pegou o Alcides, outras possibilidades de finalização. Então o desempenho da equipe, tanto na parte ofensiva como defensiva, foi boa. Agora o resultado não. Agora, eu não vou ficar aqui questionando a arbitragem, mas convenhamos, dá um pênalti desse assim que a gente não, praticamente, então ele vai ter que marcar todas as situações de pênalti, porque esse agarra-agarra, essa situação de disputa dentro da área, ela faz parte do futebol. E o que você avalia, né, sobre as modificações que você fez em relação ao time que vinha jogando até então? Não, as modificações, olha, como é que eu posso falar para todos? O Tizinho é um menino novo, entendeu? Então, a gente às vezes coloca num jogo 0x0 um menino como o Tizinho novo como se estivesse chamando a responsabilidade para ele decidir a partida. Então, poderia ter efetuado, ter tido um rendimento um pouco maior. A mesma coisa do Zé Marcelo, não teve nenhuma oportunidade, de repente, de aparecer uma circunstância de gol. agora, a gente está aqui reformulando e reconstruindo a equipe, tem que reorganizar tudo para que a gente também tenha uma situação de banco em condições para o jogador entrar e virar uma situação, uma partida. Agora você terá alguns dias para treinar, coisa que você não deve ter então? Não, a gente não tem nem dia porque a gente já joga sábado com o Desportivo Brasil. Então, jogamos hoje quarta, a gente vai reapresentar o pessoal amanhã, mas o pessoal que jogou praticamente não pode fazer absolutamente nada. Na sexta já é véspera do jogo de sábado. Esse é um grande problema que nós temos, é conviver com essa situação sabendo que a gente tem poucas condições de treinamento, mas temos que passar por cima disso para conseguir a classificação. Com a Vitória, o São José Futebol Clube entra na zona de classificação para a próxima fase. Com seis pontos somados em três jogos, o clube aparece na quinta colocação. Já a matonense amarga sua segunda derrota seguida em casa e por isso, segue com apenas três pontos.